Sofia chupando limão Faz careta, faz Nem faz careta Olha menina Nunca vi um absurdo desse Nem faz careta chupando limão Sofia Essa aqui é a nossa dúvida Nem faz careta chupando limão Sofia Nem faz careta chupando limão Sofia Fazendo a festa Estou escorregando limão Que gostoso Que gostoso Limão Sofia 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 Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném do tio? Sofia Sofia Vai embora é O que está coxando? Tchau Sofia Tchau 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 X Aqui ó Aqui ó Ó Sofia Sofia Aqui ó o neném? Sofia Está coxando Aqui ó Sofia Obrigado